Vem cá, quer aprender como estudar raciocínio lógico para o concurso da PMC Ará? Se a sua resposta for sim, vem comigo, que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula, onde eu vou te mostrar que é possível sim aprender raciocínio lógico para passar no concurso da PMC Ará. Beleza? Então família, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora, para cima da IDC. Mas antes, antes de começarmos a quebrar as questões, eu vou falar um pouquinho da nossa metodologia de ensino. Você precisa de um método, você tem que ganhar tempo fazendo a prova da PMC Ará, porque não tem só raciocínio lógico. Então não adianta você ficar com esses métodos ultrapassados com o jeito tradicional, porque isso não vai funcionar. Não se aplica em concurso. Você não pode perder mais de dois minutos, mais de um minuto e meio por questão. Você não pode ficar ali de quiriquiri e corococó. Ou até menos, com método de MPP até menos. Com certeza, em menos tempo você consegue aí resolver a questão. Então, vamos lá, conhecendo um pouquinho da nossa metodologia de ensino. O que é a tria de doméstio da MPP? Já está aqui, família. São três simples técnicas que regem o nosso método, que fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de raciocínio lógico, mesmo que você não tenha base ou bloqueio em RLM. Está aqui os três pilares da tria de doméstio da MPP. Isso aqui são os nossos pilares. Interpretar, resolver e praticar. Interpretar, resolver e praticar. Então, a prática, você já sabe, vai te levar à perfeição. Então, quanto mais exercícios, mais eficiência, maior será a perfeição. Então, vamos lá. Falando aqui dos três pilares do método MPP. Primeira técnica é o método 250, o método das marcações. Para que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. É isso aí. Então, de cara, você já vai quebrar essa objeção. Você vai aprender a interpretar as questões. E, sendo muito sincero, você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método 250. Legal? E aqui são etapas. Marcão, eu sou aquele aluno agoniado. Eu fico lendo e já vou ali escrevendo, né? Igual um doido. Não. Aqui, cara, é cabeça de gelo. Primeira etapa. Interpreta. Você vai interpretar a questão. Depois, você resolve. Aí, entra na jogada, para resolver, entra na jogada a segunda técnica do método, que é a técnica R. O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, é um processo. Então, você vai vendo, né? Ali no curso, né? No curso da PMCRA, de tanto você estudar, de tanto você revisar a matéria, você, num curto prazo de tempo, você já está ali, né? Resolvendo as questões. Você já começa a ver ali o resultado. É, porque são vários exercícios. Então, não tem como você não aprender. Você acaba ali memorizando, né? Natural. Você acaba memorizando os macetes, né? Dentro do curso. Mas, de tanto você estudar ali e revisar, você acaba memorizando, é natural. E você acaba batendo o olho nas questões e já sabe ali o que vai fazer. Legal? Então, interpreta, resolve. E terceira técnica, Marcão, é a prática. Você só vai aprender raciocínio lógico com prática. Legal? É a técnica 20-80. 20% de teoria e 80% de exercício. Legal? E você, seguindo a tríade, você vai chegar no seu objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Agora que você já conhece o nosso método, vamos agora degustar um pouquinho, né? Vamos aplicar e aprender com o método MPP. Agora, você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para os nossos alunos do curso da PM Ceará. Tá legal? A galera que faz parte do grupo dos 5%. Então, família, primeira questãozinha na tela. Vou até molhar aqui a palavra. Agora, o papo é reto, irmão. Cuxilu, Caximbucá. Então, vambora. Começando aqui a parada. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. Primeiro interpreta, depois resolve. Para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. E a primeira técnica funciona assim, ó. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Vamos lá. Saí de casa com uma certa quantia comigo. Gastei a metade do que tinha e dei 3 reais de gorjeta. Continuei e gastei a metade do que ainda tinha e novamente dei 3 reais de gorjeta. Sublinhar para interpretar. Além dessas duas vezes, fiz exatamente a mesma coisa outras duas vezes. Ao final, estava com 17 reais. Sendo assim, havia saído de casa com... Então, família, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Vamos lá. É um probleminha sobre raciocínio matemático. Tá? É um probleminha sobre raciocínio matemático. Tá? Tá lá no nosso edital. E ele está querendo saber, nessa questão, quanto o cara havia saído de casa. Legal. Já interpretei a questão. Interpretou? Resolve. para resolver, nós vamos utilizar aqui o princípio da reversão. Tá? Vamos utilizar aqui o princípio da reversão. Que parada é essa, Marcão? Sempre que você se deparar com uma questão de raciocínio matemático, onde dentro do contexto ocorre ali uma série de operações básicas ali, uma série de operações matemáticas básicas, cara, é um probleminha de reversão. Ele está sendo muito claro ali, operações sucessivas. Ele está pegando a metade e doando 3 reais. Pegando a metade e doando 3 reais. Então, ele está dividindo e está subtraindo sucessivamente operações básicas. Sempre que acontecer isso, tiver essa característica, o probleminha de reversão. Olha que legal. Olha como a gente resolve isso daqui de uma forma muito tranquila. Olha, ele tinha uma quantia, a gente não sabe. Ele tinha aqui uma determinada quantia, que a gente não sabe. Aí, o que aconteceu? Ele dividiu e depois, doou 3 reais. Ele fez isso 4 vezes. Ele dividiu e doou 3 reais. Ele dividiu e depois, 3 reais. Dividiu. 3 reais. Dividiu. 3 reais. E sobrou aqui para ele 17 reais. Legal? Olha, agora tudo faz sentido. por que que o nome é reversão? Reverso. Você vai voltar fazendo aqui operações contrárias. A IDCAM adora esse tipo de questão. Você vai voltar fazendo operações contrárias. Subtraiu 3, vai somar 3. Então, ele tinha 20 aqui. dividiu por 2, vai multiplicar por 2. 40. Subiu, traiu 3, vai somar 3. 43. Aí, vai no flow. Ó, 43 vai dar 86. Mais 3, vai dar 89. Vezes 2. 89 vezes 2. tudo lindo. Vai dar 1, 7, 8. mais 3, vai dar 1, 8, 1. Vezes 2. Vai dar 300 e 62. Então, esse é o dinheiro que ele saiu de casa. Então, gabarito letra D. Então, esse macete ajuda muito na hora de resolver esse tipo de questão. Beleza? Então, primeira questãozinha foi para a conta. Estou vendo você emocionado. Passamos para a próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Interpreta, resolve. Vamos lá. A negação da proposição. Todos os homens são afetuosos. É. Vamos lá. Questão de negação, né? Ficou muito claro para a gente que interpretando, analisando, é uma questão de negação. Negação de quem? Negação do todo. Legal. Primeira etapa, ok. Segunda etapa, resolver. Para resolver, entre em cena a segunda técnica. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, é isso que acontece com os nossos alunos dentro do curso, né? As três técnicas, elas andam juntas. Então, 20 e 80. De tanto você praticar, de tanto você, né, fazer ali vários exercícios, é natural. Estudar, revisar e exercitar. Você acaba memorizando. Pô, qual é o macete que eu tenho que usar para negar o todo? No curso da PMC-ARAS, sim, o cara já vai olhar e já vai saber. Poxa, para negar o todo, eu tenho que usar o pé e a mais não. É o macete que o tio Marcão passou. É o pé e a mais não. Aí, um abraço. Todos os homens são afetuosos. Pé e a mais não. Pé e a mais não. O que seria isso? Três maneiras. Pelo menos, um homem não é afetuoso, existe um homem que não é afetuoso ou algum homem não é afetuoso. Olhando aqui, com certeza vai ter uma dessas três estruturas. Qual é a resposta certa? É a letra D. Ele usou pelo menos. Pelo menos, um homem não é afetuoso. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, família, eu sei que você está aí naquela, né? Caramba, porra, será que isso é para mim? Será que realmente eu consigo fechar esse conteúdo de raciocínio lógico até o dia da prova? Será que eu consigo aprender com o método MPP? Cara, consegue. Se eu não estivesse, se eu não estivesse vendo com os meus próprios olhos a mudança, a transformação na vida dos meus alunos, cara, eu nem estaria mais aqui. porque a voz do povo é a voz de Deus. O matemática para passar já teria falido, já teria acabado. E para mostrar para você que a gente está no caminho certo, que a gente está mudando a vida da galera, olha esse depoimento aqui do Magno, né? Bom dia. Estou passando aqui para agradecer todo o ensinamento passado por vocês. graças ao MPP, eu acertei oito das dez questões de raciocínio lógico na PM Ceará. E assim consegui ser aprovado. Só tenho a agradecer a vocês e pedir que Deus os abençoe sempre. Vocês mudaram a minha forma de ver raciocínio lógico. Então, muito obrigado por tudo. Então, família, indo direto ao ponto, se você quer fechar esse cronograma de matemática, de raciocínio lógico e passar na prova da PM, na PM Ceará, se você quer fechar esse edital, cronograma não, esse edital de raciocínio lógico, em sete semanas, olha o desafio, em sete semanas, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PM Ceará. Esse curso, ele está com dois bônus, aqui saiu com quatro, mas são dois bônus, e ele é completar. Só, você vai levar um módulo de matemática básica, um módulo de raciocínio lógico, de acordo com o edital, você vai ter acesso a um suporte tira dúvida do aluno, você não está sozinho, toda aula tem lá um suporte e mais dois bônus, né, um e-book e mais seis meses de curso, né, ou seja, você terá um ano de acesso, beleza? E a matemática aqui, ela é uma continha de padaria, se você somar aqui tudo o que nós oferecemos, seu curso sairá por mais de novecentos reais, mas hoje, mega desconto, você está levando tudo isso por vinte e seis e cinquenta e oito, é isso aí, menos que uma pizza do final de semana, e parcelando em doze vezes, pô, falando mensalmente, vai dar menos de um real por dia, então o curso está saindo de graça aí para você, tá? Se parássemos aqui, já seria sensacional, né, mas temos aqui dois bônus surpresa para você, dois, tá? Vou colocar aqui, dois, primeiro deles, como sair do zero e gabaritar matemática, né, e raciocínio lógico, na prova da PM será em apenas sete semanas, então, quem comprar o curso hoje, terá um cronograma, né, de estudos para você fechar em sete semanas, e esse cronograma, ele é válido até cinco do doze, tá legal? Então, você comprando aí, você consegue fechar toda a matéria de raciocínio lógico em sete semanas, então, dá tempo sim, legal? Dá tempo, em sete semanas você fecha, beleza? E a segunda surpresa, o segundo bônus, seria o curso de exercícios, né, que já está lá no curso, já está lá no curso para você assistir, tá? A gente está gravando as, né, os exercícios, mas já tem alguns lá já disponíveis para você, beleza? E toda semana a gente vai estar colocando lá mais questões, tá? Claro que o curso de exercícios é com foco na banca IDK, então, se você se interessou, clica agora mesmo aí no link que o Júnior está colocando, e matricule-se aí no curso para você gabaritar essa prova da PM Ceará. Colocamos também aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui abaixo, em algum lugar, tem um link também do curso. E caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o Júnior, 021-9702-99443. Legal? Vai lá, adiciona ele, que ele troca uma ideia com vocês. Beleza? Então, família, vamos lá. Sim, bora. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Todo escrivão fez concurso público. Então, a alternativa que apresenta uma argumentação correta é... Então, vamos lá. É um probleminha de argumentação. É um probleminha de argumentação. Como é que eu sei que é uma argumentação? Está falando ali, né? Mas, como é que é a característica de um probleminha de argumento? A argumentação, ela tem como base o seguinte, como característica, melhor dizendo, o seguinte. É sempre assim, uma sequência de afirmações, ou ele te dá apenas uma, como é que é o caso dessa questão, e no final ele pede um resultado. Ele te dá uma afirmação, e no final ele te pede um resultado. Claro que esse resultado é uma consequência dessa afirmação. Beleza? Então, é um probleminha de argumento. Para resolver esse problema de argumento, como ali temos uma proposição categórica, temos que utilizar os diagramas lógicos. Por ser uma proposição categórica, temos que utilizar o diagrama lógico. Aqui, tudo. Todo, nenhum e algum. Proposições categóricas. Então, eu tenho que usar o diagrama. Primeira coisa, todo escrivão fez concurso público. Qual é a ideia do todo? A ideia do todo é uma ideia de inclusão. É a ideia de um dentro do outro. Tá? O primeiro fica sempre dentro do segundo. Ó, primeiro conjunto é o conjunto dos escrivões. Dos escrivões. Segundo conjunto é a galera que fez o concurso público. Primeiro conjunto, escrivão. Segundo conjunto, concurso público. A ideia de inclusão. primeiro, sempre dentro do segundo. Então, aqui, ó, é o conjunto do escrivão e aqui é o conjunto da galera que fez concurso público. Baseado nesse desenho é que eu vou matar. Tá legal? O desenho vai me dar a resposta. Tá? Letra A. Maria não fez concurso público. Então, eu posso garantir que a Maria não é escrivão? Sim. Ó, ela não fez concurso público. Então, a Maria tá aqui fora. Ela tá aqui fora. Então, se ela tá aqui fora, com certeza ela não é escrivão. Ela pode ser qualquer coisa, menos escrivão. Então, isso daqui é uma certeza? Sim. Então, família, o nosso gabarito é a letra A. Marca o V da vitória e se embora. Ah, Marcão, analisa as outras pra mim. Com certeza. Vamos lá. Carlos não é escrivão. Então, eu posso garantir pra você que ele não fez concurso público? Então, vamos lá. Carlos não é escrivão. Pô, vê se ele não pode estar aqui, ó, nessa região. ele não é escrivão. Só que ele fez concurso público. Então, eu não posso garantir isso daqui pra você. O fato dele não ser escrivão não garante, não garante que ele não fez o concurso. Que ele não fez concurso público. Então, a letra B tá fora. Aqui, eu trabalho com a certeza. Ah, Marcão, pode ser. Então, já elimina. o pode ser é sinônimo de dúvida. E na argumentação, a dúvida, ela tem que ser totalmente descartada. Ó, João fez concurso público. Então, João é escrivão? Eu posso garantir pra você que ele é escrivão? não. Aqui, ó. João pode estar nessa região aqui, ó. Ele fez concurso, só que ele não é escrivão. Então, eu não posso ter essa certeza. Eu não posso ter essa certeza. Tá, Marcão? Pode? Pode. Mas, a dúvida, né, no argumento, ela é sempre descartada. Ana fez concurso público. Então, Ana não é escrivão? Ó, Ana, vou colocar aqui até de outra cor. Ana, ó, ela fez concurso público. só que nesse caso aqui, ela é escrivã. Então, isso daqui também eu não posso garantir pra você. Então, quando eu falo que a pessoa fez concurso público, ela pode ser escrivão ou não. É duvidoso. Ah, concurso público, opa, pode ser escrivão ou não. É duvidoso. Então, eu não posso garantir nenhuma coisa nem outra. É duvidoso. José não fez concurso público. Então, José é escrivão? Um absurdo. Ó, se ele não fez concurso público, ele tá do lado de fora. Então, como é que ele vai ser escrivão? Então, isso aqui tá totalmente errado. Então, o nosso gabarito é letra A de aprovado e essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. finalizamos aqui mais uma aula pra PM Ceará. Não perde tempo. Tem dois bônus surpresas agora no curso. Tem o cronograma que você vai conseguir fechar todo o conteúdo de raciocínio lógico em sete semanas, válido até cinco do doze. Então, você consegue fechar tudo bonitinho, né, sem estresse, em sete semanas. Ainda vai dar pra você fazer uma revisão, tá? A gente amarrou tudo bonitinho lá pra você e, além disso, colocamos, né, o curso de exercícios, tá? Já tá lá o curso ativo pra vocês. Toda semana vai ter aula, né, vai ter exercícios novos lá pra você praticar. Então, não perde tempo, a gente não tá de brincadeira, a gente sabe o caminho e agora só depende de você. Ah, Marcão, ah, tá caro, não sei o que, aí é contigo, aí é com você. Você é que sabe. Legal? O curso tá aí, a gente tá vendendo e é isso aí. Beleza? Agora é com você. Tá aqui na descrição do vídeo, tá? O link do curso. Vou deixar aqui um presente pra galera. Olha como o Tim Marcão é bonzinho. Vou deixar aqui o resumo da aula, tá? Pra vocês. Pra pegar esse resumo, tem que entrar no grupo do WhatsApp. Legal? Tem que entrar no grupo do WhatsApp e, claro, baixar o material. Baixe o material da aula. Aproveite aí esse tempinho que a gente dá, né? Baixe o material da aula. Esqueci de falar lá no início, mas você pode baixar. Tá aqui na descrição do vídeo também. É importante que você baixe o material da aula. Beleza? Um forte abraço e matemática é o quê? Pra passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.